Vale 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 Todo foco que vai no detalhe Toda faca afiada que entale O melhor tá no fundo, chacoalhe O som difícil desde o início O caminho é longo, se não aceito, merecrito Os obstáculos virão para testar A habilidade que terás em contornar Semandas sérias, não tá de férias Enxergarás até alivias deletérias Se tua vontade apenas se guiar pelo prazer O momento em que a responsa chama Sobe o sangue e o coração dispara Fortaleza na paz de quem ama Onde a força é maior que pensar São meros detalhes Centrados no umbigo Que mantam os mares E trazem perigo Os teus picos e vales Te acharás perdido Porém não te abales Estarei contigo Cale Caso o teu sentimento embaralhe Sem deixar que a vaidade se espalhe Aprimore-se, estude e trabalhe Viva Tudo é fruto de início e ativa Bomba atômica, azeite de oliva Mete bronca e não gasta saliva Música E são difícil Desde o início Caminho é longo Se não aceito merecício Os obstáculos virão para testar Habilidade que terás em contornar 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 São meros detalhes Centrados no umbigo E mantam os mares E trazem perigo Os teus picos e vales Te acharás perdido Porém não te abales Estarei contigo Atenção Atenção Se inscreva no canal